A Prefeitura de Paulínia realiza nesta sexta-feira das 8 horas da manhã até o meio-dia testes gratuitos de HIV, AIDS e sífilis. A ação faz parte da programação da campanha do Dezembro Vermelho, que tem como objetivo a conscientização e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Os testes serão realizados no terminal rodoviário do complexo Rodoshopping. Em casos de diagnóstico positivo, a pessoa será encaminhada para tratamento gratuito disponibilizado pela Secretaria de Saúde da cidade. No local, serão distribuídos preservativos e profissionais da saúde darão orientações sobre prevenção e cuidados pessoais. Priscila Fidalgo para a TV Todo Dia.